Oi, oi, amigas! 5 horas a mulher falando, porque eu não consegui falar Tá bom? Então, amigas! Oi! Estou aqui agora, a gente está aqui na estação de Hangulow Para a gente ir até Amsterdã Estou aqui, asmática, suada, linda Porque a gente correu para pegar o outro trem E agora a gente está esperando o trem para Amsterdã E é isso aí, eu vou mostrar um pouquinho para vocês Itaos E essa aqui é a estação Ó É isso aí Falou Olha a Fanta Laranja Ela não é laranja, ela é amarela, gente Mas é a Fanta laranja Sexta 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 Não sei se vocês estão sabendo Ontem, no caso, sexta-feira Sexta-feira, dia 22 Teve um ataque terrorista Na Alemanha Na Alemanha Uma era nove pessoas Hoje No sábado Os trem estão muito lotados Aí, né Como a gente é SIC A gente Veio para a primeira classe Porque aqui Sexta Fino analyzing Sexta Então, depois de 78 anos dentro do trem, a gente chegou em Amsterdã. E é isso, foi gravando aí, vocês vão vendo e pá. Falou! A gente acabou de ir no mercado, comprar, fazer um rancinho, um passeio, né? Agora a gente tá indo lá pro museu da Anne Frank. A gente não vai conseguir entrar porque demora muito pra conseguir os tickets, tem que comprar muitos meses antes pra conseguir. Mas a gente vai lá pra dar uma olhada, né, por conta e tal. E é isso. Olha que linda, gente! Tudo muito bonito aqui. Dá vontade de botar numa caixinha e levar em moto. A gente já tá chegando aqui no museu. Estão me sentindo a menina do câncer, que eu não lembro como é o nome. Nem sei o nome já, mas eu vou mostrar pra vocês a fila que tá pra ir no lugar. O negócio é lá no outro lado e a fila está aqui. A fila acaba aqui. Aqui está. A casa da Anne Frank. Você quer ser uma casa, você quer ser um negócio, né? Mas não, é só isso, gente. Nossa, não, não creio. Gente, eu tenho um comunicado muito triste pra vocês. Mas não vamos poder passar na Rua das Vitrines. Nós passamos a Rua das Vitrines. Não fui avisada. Não vamos ver as primas. E agora? E agora? Pegadinha do malandro, gente. A gente tá aqui. Só que no momento elas não estão nas vitrines. Acho que de noite elas vêm? Não, a gente fica o dia todo. Elas ficam o dia todo, só que no momento elas não estão aqui. Aqui tem várias sex shops, várias coisas eróticas, lojas eróticas e tal. Viu, gente? Aqui que elas ficam. A mostra. Lindas. É, gente. Não pode mostrar, mas como não tem ninguém, então eu filmei ali pra vocês. Não tem ninguém. Tchau. 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 Tchau.